O vídeo de hoje é para todos os Tolkien Talkers que adoram CTs geográficos. Hoje vamos falar sobre a grande elevação nas Era de Blaine, o Monte Dolmen. Sejam tão bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, vocês já sabem como é que é todo o protocolo. Deixem um like, comentem, subscrevam e inscrevam-se no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos aqui no canal, para receberem sempre a notificaçãozinha. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Eu decidi fazer aqui um conjunto de vídeos relacionados com Nogrod e Belegos, as cidades anânicas da Primeira Era, que ficavam nas Era de Blaine. Mas eu pensei que antes desse vídeo, podíamos fazer um vídeo mais pequenino sobre o Monte Dolmen, que está sempre interligado com estas cidades, uma vez que ficava pertinho delas. Mas sem mais demoras, vamos lá então começar com o nosso vídeo. E vamos começar, como sempre, pelo nome. Temos então o Monte Dolmen, ou então no original, Mount Dolmen. Segundo aquilo que temos no Silmarillion, Dolmen significa cabeça úmida. E é um nome em Sindarin. No quinto volume da História da Terra-média, A Estrada Perdida e Outros Escritos, temos o capítulo das Etimologias. E lá temos mais concretamente que a origem da palavra Dolmen é do dialeto de Doriath. Nós temos a raiz Endol, que tem vários significados nas línguas élficas, como topo redondo, outeiro, cabeça. E depois aqui na entrada para o dialeto de Doriath, temos a evolução da palavra, que depois fica Dolmen, cabeça úmida. Depois temos a raiz Miz, que pode significar chuvisco, orvalho, umidade. E aqui neste caso, no dialeto de Doriath, temos o adjetivo Med, que significa molhado, úmido. E depois, estas duas palavras dão então origem à palavra Dolmen, cabeça úmida. Dolmen teve ainda outras grafias, como por exemplo Dolm ou então Dolmeth, com este et que tem o som de T-H em inglês, D. Uma vez que já vimos o significado de Monte Dolmen, vamos então passar ao mapa. Temos então aqui o mapa de Beleriand na Primeira Era. E temos as Era de Luin, Era de Lindon, as Montanhas Azuis, que fazem então a fronteira entre Beleriand Leste e Eriador. Nestas montanhas temos assim em destaque dois montos. O Monte Hredir, onde nas suas encostas estava a fortaleza de Karantir, um dos filhos de Fëanor. E depois temos então, aqui mais para o centro das montanhas, o Monte Dolmen. Como se fosse um pequeno braço das montanhas que se esticava mais para oeste. Dolmen está sempre relacionado com a história dos anãos de Beleriand, porque a oeste dele, bem pertinho, ficavam as cidades anânicas de Belegos e Nogrod. Belegos ficava para norte e Nogrod ficava para sul. O Monte Dolmen aparecia no primeiro mapa do Silmarillion. Foi o mapa de Beleriand que Tolkien desenhou entre 1926 e 1930. Ele aqui aparece como Monte Dolmen. Porém, aqui neste mapa, as cidades anânicas, elas não aparecem. Elas estão com uma setinha a dizer que ficam bem para o sul. E até como vocês podem ver, a estrada anânica passa ali nos supés do Monte Dolmen. E depois chega abruptamente para sul, então para as cidades anânicas. Este primeiro mapa do Silmarillion nós encontramos no quarto volume da história da Terra-média, a formação da Terra-média. Depois temos também o segundo mapa do Silmarillion, que encontramos no volume 5, na estrada perdida e outros escritos. E aqui o Monte Dolmen está registrado mais uma vez, na mesma posição geográfica, mas sem nome, mas está destacado então aqui com uma cor mais escura. Este conhecido como o segundo mapa do Silmarillion acabou por sofrer várias alterações e no décimo primeiro volume do History, que ainda não temos a tradução no Brasil, mas é o volume The War of the Jewels, que será então a Guerra das Joias. Temos aqui uma versão deste mapa. Aqui temos mais uma vez o Monte Dolmen, que tem então aquele Et e não o D no fim. E aqui já temos bem pertinho do monte a localização de Belagos. Agora que já vimos a evolução da geografia do Monte Dolmen, em Bel-Erend, vamos ver qual é a sua importância histórica. No décimo segundo volume do History of Middle-Earth, da história da Terra-média, o Peoples of Middle-Earth, que será os povos da Terra-média, temos lá o capítulo sobre anãos e homens. E nesse capítulo é dito que os anãos da Terceira Era ainda recordavam os locais onde tinham despertado os sete pais dos anãos. Porém, só dois desses locais eram conhecidos pelos homens e pelos elfos. Sabemos que Durin, o Imortal, despertou em primeiro lugar e sozinho no Monte Gundabad. Durin é o pai dos Longbeards, os Barbas Longas. Mas também é sabido que o norte das Montanhas Azuis é o local de despertar dos pais que acordaram em conjunto, dos pais dos Firebeards e dos Broadbeams. Os Firebeams serão as Barbas de Fogo e o nome dos Broadbeams pode ser algo como Vigas Largas, Traves Largas. Aqui parece-me ser uma referência a eles terem, talvez, umas pernas largas e fortes e poderosas. Eles os anãos. Serão então mais tarde estas duas famílias de anãos que fundam as cidades de Belegos e Nogrod, junto, perto do Monte Dolmen. Quando os Nalgrim, os anãos, entraram em Beleriand, os elfos ficaram cheios de assombro e admirados com eles, pois não conheciam outro povo que falasse com palavras como eles falavam. Porém, os anãos foram rápidos a aprender a língua dos elfos, os anãos passaram a comercializar em Beleriand e fizeram uma grande estrada que passava sob as encostas do Monte Dolmen e seguia o curso do rio Asgard, cruzando o Gellian em Sarnathrad, o Vau das Pedras. No ano 1497, dos Anos das Árvores, um ano em que a hoste de Fëanor chegou a Beleriand e camou os barcos em Lózgar, temos a primeira das Batalhas de Beleriand, onde os Shindar são atacados pelos exércitos de Morgoth. Thingol de Doriath pede auxílio a Denethor, que lidera os Nandor vindos de Ossidian, e a hoste oriental dos Orques, que vinha de Angband, foi apanhada entre os exércitos dos Eldar, a norte de Andram. Entre o Aros e o Gellian. Os Orques foram derrotados por completo e aqueles que fugiram desta grande matança foram emboscados pelos machados dos Anãos que saíram do Monte Dolmed e, de facto, poucos retornaram a Angband. Séculos mais tarde, no ano 503 da Primeira Era, temos o Sack a Menegroth, que leva à ruína de Doriath. Os Anãos de Nogoth matam Thingol em Doriath e fogem com o tesouro do Rei Élfico. Nesse tesouro temos o Nauglamir, o colar dos Anãos, onde estava encostrada a Silmaril de Beren e Lúthien. Eles fugiram de volta às montanhas, mas ao chegarem ao Sarn-Athrad, ao Val, eles são emboscados por Elfos. Poucos Anãos restaram e estes conseguiram fugir para leste. Mas enquanto subiam as grandes encostas do Monte Dolmed, surgiram os pastores das árvores, os Entes, e estes empurram os Anãos que restavam para dentro das florestas densas das Ered Luin. E é dito que de lá nenhum conseguiu escapar. Depois temos a Guerra da Ira, que leva ao fim da Primeira Era e que leva, é claro, à destruição de Beleriand. E aqui temos um tema que é debate entre tolcanistas. Será que o Monte Dolmed resistiu, então, ao grande cataclismo da Guerra da Ira? Isto porque, quando temos o mapa da Terra-Média, temos lá ainda uma parte das Ered Luin, das Montanhas Azuis. E sabemos que, de facto, nessas Montanhas Azuis, habitam ainda Anãos, até à Terceira Era. Alguns cloacanistas, como Robert Forster, no seu The Complete Guide to Middle Earth, e a Karen Wynne Fonset, no Atas da Terra-Média, defendem que não, que o Monte Dolmed não sobreviveu. Não sobreviveu. Não resistiu ao grande cataclismo do final da Primeira Era e foi destruído. Porque lá está, apesar de ainda termos uma parte restante das Ered Luin, temos ali o Golfo de Lune, que rasgou ali também a cadeia de montanhas e depois temos toda a costa, não é? Que segue para a sul. Porém, Ronald Kirms defende que conseguimos ver o Monte Dolmed no mapa da Terra-Média. Ronald Kirms fez esta primeira abordagem e apresentou pela primeira vez estes argumentos a indicar que, de facto, temos o Monte Dolmed no mapa da Terra-Média, em setembro de 1989, no Mallor 26, que é o jornal The Tolkien Society. Ele escrevera o artigo A relação geográfica entre Bel-Aerene e Eriador. Porém, nós temos um artigo no site onde trazemos então esta discussão sobre se o Monte Dolmed afundou ou não. Ronald Kirms faz então aqui um estudo sobre as geografias de Bel-Aerene, apresentando também os mapas que eu já vos tinha mostrado anteriormente. E tanto no mapa do Senhor dos Anéis como no mapa dos Contos Inacabados, na cadeia então de montanhas de Ered Lindon, vemos ali um monte que se destaca mais para oeste. Fica ali perto das florestas de For Lindon, que Ronald Kirms supõe ser então o Monte Dolmed. Nós temos ainda a ilha de Tol Emeling, que era o Monte Imring, onde tínhamos a fortaleza de Medros. E Ronald Kirms indica que, de facto, a distância e a posição geográfica da ilha e desta montanha é semelhante à posição geográfica de ambos os montes nos mapas de Bel-Aerene. Ronald Kirms também aborda este tema no seu livro de 2003, Explicando Tolkien, onde ele fala sobre os acidentes geográficos que constam então nos mapas de Bel-Aerene da Primeira Era e do mapa da Terra-Média da Segunda e Terceira Eras. O facto de esta pergunta, esta questão, este tema de o Monte Dolmed ter ou não afundado, leva-nos a uma outra questão. Nós sabemos que há anãos a viverem nas Montanhas Azuis na Segunda e na Terceira Eras. Será que eles habitam no remanescente das cidades anânicas de Bel-Aegost e Nogrod? Nós temos vários argumentos também sobre isso, mas fica para um vídeo próprio. E é isso só, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo de mais um TT geográfico. Foi um TT aqui mais curtinho, mas como eu disse, eu queria fazer aqui uma introdução a todos estes vídeos que vamos ter sobre as cidades de Bel-Aegost e Nogrod e eu senti que começar com o Monte Dolmed era a introdução ideal. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não percam os lançamentos de Tolkien que estão a sair aí no Brasil, novos livros e novas edições. Portanto, eu vou deixar aqui em baixo o link da nossa página da Amazon na descrição. E como vocês viram, grande parte da informação que eu trouxe para este vídeo veio do próprio História da Terra-Média. Nós já temos os dois primeiros box, onde temos, lá está, a formação da Terra-Média e também a Estrada Perdida, onde eu também fui consultar informação. Portanto, se quiser não comprar, link aí em baixo. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. vejo-vos no próximo e um grande beijinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti